com certeza a notícia mais chocante em relação ao problema com 23 milhas o que a gente está falando aqui galera vou mostrar pra vocês a matéria é que a justiça suspendeu a possibilidade de suspender o pagamento de pacotes e viagens que você não vai receber vocês estão entendendo isso? a justiça pediu para que os bancos não estornem o pagamento de algo que você está fazendo e que você sabe que não vai receber, ou seja eu estou incentivando o desacordo comercial simples assim o Marrone foi lá e comprou uma passagem pra dezembro comprei em janeiro, estou pagando lá em 10 vezes a empresa fala Marrone, você não vai viajar amigo, está cancelado o teu pacote tá bom? Então pelo menos eu quero parar de pagar e depois tentar recuperar essa dívida que tem poucas chances de receber acho que é no mínimo justo quer dizer, já é injusto já é injusto porque se eu paguei a metade eu já tenho essa metade praticamente perdida que eu vou receber daqui a 10 anos não, você não pode nem parar de pagar porque eu preciso desse teu valor pra tentar salvar a empresa que te deu um golpe gente, impressionante impressionante a gente não sabe mais quem manda no que porque o PROCON vai pra um lado a justiça vai pro outro complicado olha isso aqui justiça suspende estornos de passagens aéreas e pacotes de viagens olha bem a matéria porque ela é bem direta empresa alegou que vários clientes procuraram estões financeiras e contestaram compras indevidamente sério é indevido eu tentar não ser cobrado por algo que eu não vou receber o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu o estorno de passagens de pacotes turísticos comprados pelo cartão a determinação vale para todos a decisão da juíza tal a magistrada responsável pelo processo após a divulgação da suspensão da linha promocional alegou que vários clientes procuraram as instituições financeiras e contestaram as compras bloqueando o repasse de recursos óbvio né vou repassar pra quem o recurso o negócio não existe segundo a juíza a devolução dos valores pagos conhecida como chargeback seria ilegítima neste momento pois fere o princípio da paridade entre credores gente que paridade que paridade se eu não vou receber nada tratando-se de crédito sujeito aos efeitos do plano de recuperação exemplo daqueles decorrentes de eventuais falhas na prestação de serviço que é exatamente isso via chargeback revela-se indevida afirmou a magistrada em trecho da decisão olha bem gente a situação não abrange contestações fundamentais em fraude ah ok se eu fui roubado eu posso contestar que bom né daí era complicado né como compras não autorizadas ou seja não tem nada a ver essa decisão é gravosa para os consumidores sem muito que ficam sendo obrigados a pagarem as parcelas vincendas mesmo sendo notório que não terão os serviços prestados gente a justiça também determinou o reembolso imediato dos montantes bloqueados pelas operadoras de crédito ou seja você vai ser cobrado a mesma decisão atendeu outros pedidos como a reativação do fornecimento de bases de dados à proteção do crédito pelo Serasa e a restituição de valores amortizados como débito pelo Banco do Brasil a recuperação judicial suspensa gente vocês estão entendendo o rolo do negócio se eu paguei no Pix lascou essa é a verdade mas Rony quem pagou no Pix quem pagou no Pix entra na fila mesmo que você tenha feito isso para tentar ganhar um descontinho mas quem pagou no cartão tinha essa possibilidade o próprio Procon foi lá e disse gente pode ser feito estamos falando com os bancos vem alguém e diz não não pode ser feito porque eu preciso desse valor para poder completar a dívida para poder entrar entendo gente esse lado de verdade é difícil para a empresa para a consultoria KPMG da vida que está tentando calcular o que a empresa precisa fazer para se recuperar se todo mês eu tenho essa dívida aumentando mas isso é natural já que é um serviço que eu não vou prestar ou seja eu nem deveria estar recebendo por um serviço que eu nem deveria estar prestando complicado demais complicado gente o que eu quero pedir para vocês essa matéria eu recebi de um seguidor lá no Instagram tá ele foi lá no Instagram e mandou Marrone cara olha isso aqui velho tive esse problema ó Rodrigo Marrone oficial se você passou por isso me segue lá se você não passou me segue porque a gente consegue conversar mais rapidamente tá se você tinha pedido a suspensão comenta para nós se você não pediu comenta se você já tinha sido negado comenta gente vamos entender aqui o que tá acontecendo na prática porque o que tá sendo feito é praticamente tirar o direito das pessoas diminuírem a perda gente quem pagou já pagou tá lascado quem tá pagando já se lascou porque já pagou duas, três, cinco parcelas e ainda não pode ou seja o problema não é nem só o que aconteceu mas é quem tava tentando cancelar do próximo ano você tá entendendo? quem estava tentando cancelar do próximo ano não vai ter nenhuma chance de conseguir porque primeiro no próximo ano não teve desacordo ainda eu combinei com você em abril não vem mexer o saco em janeiro a gente combinou em abril só que talvez eu vá cancelar em janeiro e talvez eu já saiba disso só que eu não vou te falar e se eu não te falo se eu não formalizo você não pode pedir o cancelamento e se você pedir o cancelamento você ainda não vai conseguir gente parece que ninguém sabe o que fazer nessa situação tá tudo a favor do negócio só que o negócio tá claro tá claro que teve má fé nesse aí tá claro tá claro claro claríssimo o mínimo que tem que me deixar é diminuir meu prejuízo gente eu não tô ganhando dinheiro me perguntaram Marrone você acha que os pagamentos vão ser feitos com correção monetária? sério você tá pensando na correção você acha que a dívida que você tem lá com 1, 2, 3 milhas e Max e Hot quando eles te pagarem eles vão te pagar corrigido com 1% ao mês pra começar você acredita que vai ser reembolsado de todo o valor 100% ok já pensei nisso também mas não tô pensando no 1% tô pensando no 100% que estão lá presos gente comentem aí tá comentem aí se vocês pediram se vocês não pediram segue lá no Instagram como eu disse essa foi uma matéria que me mandaram por lá tá por isso que eu tô fazendo conteúdo aqui pra vocês e aí fica mais fácil da gente se ajudar tá bom boa sorte pra nós que cada dia nós estamos precisando de mais sorte tá valeu um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí